Realmente, boa noite com Jesus, irmã Marcela, irmã Emma, irmão Felipe, vocês vão passar o microfone para o outro, conforme vão fazer as perguntas, aí fica mais fácil. Quantos de vocês leram a história que eu falei sobre Noé? Você lêu, Marcelo? Você lêu, meu irmão? Sim. 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 Quantos de vocês aprenderam a história de Noé? Aprenderam, né? Lêu, a gente lê com atenção, né? Aí aprendem. Mas antes, nós vamos contar com um pequenininho que eu separei, um pequeno bovinho, um dom maior, irmão. É assim, ó. Essa é a arca de Noé. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? A irmã dele, que vai dizer. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? O leão. Ó, tem leão na arca de Noé. Amém? Amém. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? O irmão Felipe, que vai dizer. Essa é a arca de Noé. O que é que tem na arca de Noé? E já puxei. Tem no jabuti. Amém. Esta é a arca de Noé Esta é a arca de Noé Que Deus contou Ele fazia O que é que tem na arca de Noé O que é que tem na arca de Noé A irmã Marcela E vai dizer O que é que tem na arca de Noé O que é que tem na arca de Noé Que Deus contou Noé vai fazer Agora Vocês vão contar a história da arca de Noé para mim Quem vai começar primeiro? Quem vai começar a história de Noé? Eu tenho umas perguntinhas aí dentro da história Vamos ver quem está preparado Quem começa? Irmão Felipe começa? Irmão Felipe vai começar contando a história de Noé A história da arca de Noé Deus estava lá E não viu O mundo estava muito mal E a partir daí Vem Noé Como é que foi? Como é que foi? O Deus percebeu Que o mundo que tinha que criar Que ele estava mal A bondade estava crescendo Com os homens O outro ficando E a bondade também Aí percebeu Ele estava grande Aí mandou Um dos homens que eram Noé Que era fiel a Deus Que andava com ele E esse um dia Que era um dos homens de bondade Que tinha Que aí Quando Noé Construia a arca dele Quando junto com Mostrei-se do livro Ah sim E que maneira que Noé Usou para construir a arca? Você lembra? Pode reciclar E se preste? É uma madeira de golfer, né? Uma madeira de golfer E Noé era bem velha Quando construiu a arca, Noé Você sabe da idade que Noé tinha? 600 anos 600 anos Noé era bem velha Imagina você com 600 anos Construindo um barco daquele tamanho Bem cansado, não estava? 600 anos Cabelo bem branquinho Ou talvez nem tinha cabelo Não sei Ou com uma barba branca, né? E aí irmão Felipe? O Noé tinha 600 anos E começou a construir a arca E quem foi? Fala o nome de um dos filhos de Noé Que ajudou ele a construir a arca lá 100 100 É isso aí E assim, ó Foi colocado Para como que foi falado? Deus mandou Noé Colocar um nome de animal, né? E como é que foi isso aí? Deus falou assim Para entrar Quantos animais era? Era tudo Para acreditar todos os animais da terra? Como é que era? É para entrar De dois mil e dois mil e irmãos Não acho uma fé Não acho uma fé, né? Só para entrar uma curiosidade Saber um filho Que são os animais Que não são limpos E os animais limpos? Como é que foi? Foi um número diferente Para os animais puros, limpos, né? Foi um número diferente Você sabe do Z? Aí, manhã, ele sabe do Z? Foi uma parcela Dos que não eram limpos Foi dois, né? E do que vieram ali? Vocês lembram? Essa era uma pegadinha que tem lá Os animais limpos A Bíblia diz Em Gênesis 6 Que Deus mandou Entrar sete de cada um Para que não se perdessem E que as aves também Para que não perdessem A sua espécie Então, lá em Gênesis 6 Deus fala para entrar Sete dos animais limpos E dois de cada um Dos animais que não eram limpos E o boi Era um animal considerado limpo Então, tinha isso E aí, continua contando a história A irmã Marcela Noé fez a arca Da madeira De golfer E aí, o que aconteceu Depois que Noé fez a arca? Noé, a sua família E seus filhos E os mora Ó, os mora também Então, depois de todos Os animais Então, vamos ver Vamos ver Amém Quanto tempo choveu na terra? Quarenta dias Quarenta dias Quarenta dias Mas era muita chuva, né? E você sabia Que antes de chover Que antes de chover No dilúvio Não tinha Não tinha Há nenhuma chuva O dilúvio foi a primeira chuva Que Deus mandou na terra Sim Antes de Deus aguava As árvores As plantinhas Que nem essa Assim, ó Ele aguava Com as fontes Da natureza E continua contando a história A irmã Avery Quantas pessoas que entrou na arca Mesmo a irmã Marcela falou Só que eu esqueci agora Porque estamos morando muito fracos A senhora Os seus filhos E a mulher Deu na linha Então, deu Oito pessoas, né? É Oito pessoas entraram na arca Do mundo inteiro Do mundo inteiro Imagina o mundo que a gente vive hoje Tem muita gente, não tem? Tem Você sabe Quanto que é a população mundial hoje? Eu não sei Nem não Você sabe, Mãe Felipe? Não precisa ser exato Assim Cada um Com a tadinha Eu não sei, não A última vez Que eu reclamo É sete bilhões, né? Sete bilhões Coisas assim Se não for Tá perto Um milhão a mais Um milhão a menos Faz muita diferença Faz isso Aí começou a chover Chover, chover, chover Depois de quarenta dias Parou de chover Não é verdade? E aí a arca Deus mandou Ventes, né? E a arca parou Em um monte E qual que era o nome desse monte? Quem sabe quem respondeu? Hum Ele falou Não lembro Nem eu lembro Vamos pensar Você lembra, Mãe Marcelo? Você lembra, Mãe Felipe? Ele parou em qual monte? Qual é o nome do monte Que a arca parou lá? Chegou Tava indo na verdade Mas não é que a gente parou Alarate Alarate Isso ali O monte de pio A arca está aqui Gente, hein? Deu certinho também Que coisa boa E aí depois que a arca parou Foi em que mês? Essa é difícil, hein? Essa é difícil Em que mês que a arca parou no monte? É... No segundo mês? No segundo mês, não Vai pegar um pouco mais Um pouquinho mais Pode Quem sabe falar? Quem sabe responder? Quem sabe responder? No sétimo mês No sétimo mês Que mês que é o sétimo mês? Vamos contar junto Primeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho E junho A arca parou No sétimo mês Agora já que você está tão inteligente Vou fazer uma pergunta dentro dessa pergunta E você lembra o dia que a arca parou? Tinha um dia também Que a arca parou Mais um pouquinho Batão na trave Bom, Felipe Ah, agora não Dia 17 Dia 17 Quer a data certa? Na Bíblia Você vê que coisa, né? A gente lê a Bíblia A gente vai aprendendo tanta coisa, né? Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Tem que ser sincero Tem que ser sincero E o que vocês aprendem na Bíblia? O que a gente aprende na Bíblia? Uma Marcela O que a gente aprende? Aprende com o outro Amor, Felipe Vamos deixar a Marcela pensar um pouquinho, né? Bom, Felipe O que você aprende lendo a Bíblia? Aprende lendo a Bíblia? A gente aprende Quais ensinamentos, palavras Escrituras Uma 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 A A gente aprende lendo a Bíblia A respeitar o papai A mamãe A obedecer A não matar o amiguinho Não roubar Ah, é Tudo está na Bíblia Se a pessoa faz isso É porque ela não lendo a Bíblia Sabia? E muitas das vezes Ela lendo a Bíblia Não obedece também Só que aí A gente lendo a Bíblia A gente tem tanto conhecimento Tanta coisa boa Eu, quando eu comecei a ler a Bíblia Eu descobri que eu tinha que orar bastante Seguindo o exemplo Nos antigos santos, né? Descobri tanta coisa Tanta coisa na minha Bíblia Tanta coisa boa, né? Domingo passado a gente falou sobre o que aqui? Vamos falar agora Foi o que, Bíblia? O que foi? Golias Golias e Davi, né? Bom, vamos voltar para a arca Aí a arca parou, né? A arca parou E aí, o que que Noé fez? Qual foi o primeiro animal Que Noé soltou Quando a arca parou? Armando, ele Eu acho que esse pessoal está muito esperto Um palmo Deixa ligado Um palmo Foi quase Armão Felipe O irmão Felipe está querendo responder O corvo Foi um corvo, né? E esse corvo, ele foi E como é que aconteceu? Irmão Marcela O irmão Felipe respondeu E a irmã Marcela comenta, né? Ele ficou dando volta Não é como é que o terra seca Não é como é que o terra seca Ele pousou sobre a arca Sobre aqueles animais que estavam Aquelas pessoas, né? Estavam mortas Porque ele era um animal curto Ele era um animal curto Considerado na vida E aí E aí Noé mandou um corvo E de repente Noé começou assim Não, vamos mandar Outro animal Que animal que Noé mandou? É a mãe Agora Agora é sua vez, né? É a mãe Mandou a pomba Tá aí Tinha uma folhinha Que a pomba trouxe bem no piquinho dela Você lembra de qual árvore que era? Não Você não lembra? Não Ah, vamos lá para o Marcelo Irmão Felipe respondeu aquela Irmão Marcela De Oliveira Oliveira Agora o irmão Felipe Comenta Vamos inverter, né? Irmão Felipe Comenta E a pomba A pomba trouxe aquele galinho de oliveira O que que Noé Percebeu, então? Quando a pomba trouxe Percebeu que havia a terra seca Que ele já tinha a terra seca Que havia existido Isso aí Tinha a terra seca, já Só que ainda não estava muito seca, né? Não estava muito Estava mais ou menos assim Estava assim, ó Uns dois metros Três metros ainda Estava cobrindo a árvore Mas não estava cobrindo a lenteira E depois o Marcelo Soltou a pomba de novo Não é verdade? E aí a pomba não voltou mais Foi embora Foi embora Foi embora A pombinha de Noé Então Vocês contando a história Para mim Da arca de Noé O que que vocês aprenderam Na história da arca de Noé Lendo em casa A Bíblia O que que você aprendeu Com o Felipe, né? Na história da arca de Noé Ó, vamos passar para a irmã Marcela Irmã Marcela O que você aprendeu Lendo a história da arca de Noé Aprendi que com Jesus A gente vai ter a salvação A gente vai ter a salvação Nós temos uma via de escape, né? Nós temos uma arca Nós temos uma via de escape E você sabia que Todo o tempo Deus sempre fez uma via de escape Deus sempre fez um lugar Para salvar o seu povo Sabia disso? E hoje a via de escape É o sangue de Jesus Se hoje nós entrarmos Debaixo do sangue de Jesus Ah, mas como é que eu entro Debaixo do sangue de Jesus? O sangue tem que estar Pindando-se na minha cabeça? Não A gente obedece A palavra de Deus A gente ora A gente lê a Bíblia A gente lê as mensagens Tem bastante mensagem lá Quantos já leram a mensagem? Quantos já começaram Pelo menos ler a mensagem? Começou a ler? Que mensagem você começou a ler, Mãe Marçal? Doenças e aflições Doenças e aflições E irmã, que mensagem você começou a ler? Não lembro nada Não lembro ontem Em casa você lembra Aí você conta para mim Irmão Felipe De mensagem que você já lê Ou começou a ler? Não lembro também Bom, então vamos fazer o seguinte Domingo que vem Você vai me contar A mensagem que você já leu Ou o que vocês estão vendo Pode ser? Você vai contar um pouco disso E a gente aprendeu Bastante coisa Sobre a Arca de Noé Por exemplo A gente aprendeu Que a Arca de Noé Tinha uma via de escape E o que mais? A Arca é uma via de escape Porque a gente tem uma via de escape Com Jesus E o que mais a gente aprendeu? A gente tem que estar Como? A gente está Porque tinha o pessoal O mal E tem o pessoal Não, né? E quem que foi Salmo? Eles sabem Que esse caminho Não é E essa família Porque eles tinham Retidão com Deus, né? Eles eram Pessoas diferentes Eram pessoas que Amavam a Deus Cuidavam das coisas de Deus Relavam, né? E essa é A história Da Arca de Noé Vamos cantar mais uma vez Essa é A Arca de Noé Esta é A Arca de Noé E Deus Não é Prazer E Deus Não é Não é Assim Quem que tem A Arca de Noé Quem que tem A Arca de Noé Tem que estar Sim Então vamos fazer Sim ou não? Sim ou não? Se tiver Vocês falam assim Se não tiver Vocês falam não Combinado? Vai Essa é A Arca de Noé Essa é A Arca de Noé E Deus Não é Não é Fazer Quem que tem A Arca de Noé Quem que tem A Arca de Noé Vem cá Passar Quem que tem Noé Ou não Não Essa é A Arca de Noé Essa é a Arca de Noé E Deus mandou Noé fazer Amém Quantos gostaram da história da Arca de Noé? Quantos aprenderam? Nós todos, né? Nós todos aprendemos Sobre os animais, sobre a madeira Sobre tudo, né? Domingo que vem nós vamos Ter um tempinho a mais pra estudar Domingo que vem não tem A nossa participação Com as crianças, né? Então vocês vão ter bastante tempo Pra estudar isso aí que eu vou passar amanhã Eu vou fazer bastante perguntas E eu quero que vocês estejam afiados Que eu estava hoje, combinado? Respondendo as perguntas Estava mais inteligente que eu Esse não está inteligente mais Aqui um dia vocês estão me ensinando Não é verdade? Deus abençoe o irmão Marcela Deus abençoe a Mariana Deus abençoe o irmão Felipe Que Deus sempre guarde vocês Você tem que me ensinar